Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Estamos na reta final de preparação da greve geral, dia 28, sexta-feira. Eu já fui dirigente da CUT, já participei de greves gerais, mas esta é especial, porque a partir dessa greve geral, nós vamos restabelecer a democracia no Brasil, com o povo nas ruas, se mobilizando, contra as reformas que, na verdade, são retiradas de direitos dos trabalhadores e visam fortalecer um governo golpista, um governo que é uma suruba misturada com tucanos neoliberais. O governo Temer não tem condições de continuar governando o Brasil, muito menos de retirar direitos dos trabalhadores. Eu estou aqui com a Beatriz Serqueira, o exemplo de luta e de organização dessa greve geral em Minas. Tudo organizado, Beatriz? Oi, eu faço parte da direção da CUT, também da direção do CINDIUT. Nós nos esforçamos muito para que o dia 28 seja uma grande greve geral. Nós vamos parar Minas Gerais, vamos parar o Brasil, porque esta é a linguagem que este Congresso, também legítimo para votar essas reformas, vai entender. Se nós não nos mobilizarmos, se nós não compreendermos o que está em jogo, reforma trabalhista será aprovada, rasgando a CLT, reforma da previdência será aprovada, retirando o nosso direito de nos aposentarmos, assim como a terceirização irrestrita, já aprovada pelo Congresso Nacional. Momento de unidade da classe trabalhadora. Aqui em Belo Horizonte, nós nos concentraremos a partir das 9 horas da manhã, na Praça da Estação, mas por Minas Gerais afora estão mais de 30 atos organizados pelos sindicatos, pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, pela Juventude, por todo mundo, porque essa greve pertence a todos nós e por isso ela precisa ser a fortaleza necessária para barrar as reformas. Então vamos juntos para o dia 28 fazermos uma grande greve geral. Fora Temer, sempre na luta.